Salve, salve rapaziada, mais um vídeo do Sandro da Cava 7 Como estão vocês? De boa pessoal? É nós, estamos juntos Se inscreva no canal Vamos dar um rolezinho aqui pela 116 Para dar uma carregada na bateria dessa moto Nossa, que trânsito Olha como gestionou o bagulho O que deu aí? Só que deu alguma coisa pessoal Congestionou hein Mas também essa é a hora do pique Um salve a todos os inscritos do canal Sandro da Cava 7 Tamo junto pessoal Um rolezinho aí Sem muito o que fazer, muito o que falar Só para curtir mesmo Carregadinho aí na bateria da Cava Tá um pouquinho parado aí Então não é muito aconselhável deixar muito parado né Eu quero aproveitar esse vídeo para agradecer a cada um de vocês pessoal Que curtem aí o canal Sandro da Cava 7 Que deixam os comentários Deixam os likes Que estão sempre ali participando Essa galera que participa Meu muito obrigado pessoal Eu tenho que tirar esse vídeo para agradecer vocês realmente Eu nunca fiz isso né Agradecer assim Fazer um vídeo de agradecimento Mas então vamos fazer o seguinte Esse vídeo aqui é para agradecer cada um de vocês Que veem os meus vídeos Que vão no canal Que comentam Todos, todos, todos pessoal Muito obrigado mesmo De coração São 1360 inscritos Se não me engano Quase ali Ou passou de 1360 Então Pessoal Ou 1369 Desculpa a tosse aí galera Mas independente disso Não são números São amigos Que a gente faz Ao longo do tempo Amigos de coração Que veem os vídeos Que estão sempre participando E conversando com a gente Deixando os comentários Dando as suas opiniões Sejam boas ou ruins Seja para criticar Ou seja para ajudar O que sempre eu digo assim Não é que é criticar pessoal As vezes o comentário é bem vindo né pessoal Entendeu Tem um aí atrás de mim Então o comentário aí É bem vindo galera Se vocês querem que eu melhore alguma coisa Podem falar Não tem problema nenhum pessoal Eu aceito numa boa Entendeu Nós aceitamos numa boa galera Entendeu Sem problema nenhum pessoal Sem problema nenhum galera Então agradecimento A todos os inscritos do canal aí Que vocês sejam muito felizes Que o canal de vocês Cresça sempre Sempre galera Sempre sempre Cada vez mais Já deu para ver Que o trânsito está infernal Né pessoal Vamos tentar um corredorzinho aqui Pessoal aqui em Caxias Não é muito educado galera Eles não abrem o corredor Fica apertando o cara Eles podiam dar um espacinho né Mas não funciona dessa maneira pessoal Eles não abrem Vamos ver aqui Deixa o magrão aí Passar aí Olha o trânsito galera Fiques andar na 116 Aí o trânsito Olha ó Fiestinha Um pouquinho para o lado Fiestinha Isto Obrigado Aí no corredor galera Vamos lá Fim aí no corredor Nós estamos juntos pessoal Abriu o bagulho Minha moto tem que esquentar um pouco o motor né Se não Aí o trânsito de Caxias né As motos tudo para arrancar pessoal Aí ó Uma pequena arrancadinha né Só para aliviar um pouco o calor do motor Ai ai É galera Nessa hora aí o trânsito começa a ficar infernal pessoal Não adianta Eu vou voltar por aqui de novo né Não adianta Não adianta Não adianta É, tem que ser esperto, gurizada Só um rolezinho rápido por aqui, pessoal Agora vamos voltar pra casa Muito trânsito É só ir pra andar com essa esportiva aqui, não é fácil Só pelo rolezinho mesmo, pra brincar um pouco É muito trânsito, pessoal Vou pegar uma brechinha aqui, que a hora que abrir o sinal me manda na frente Vai que vai, galera É sinal que fecha toda hora e vamos embora Vamos embora, como é que está? Berra, Cava 7 É, galera, se não fosse por vocês, não existia canal, hein Esse vídeo aqui é homenageando todos que vêm e veem meus vídeos Todos meus inscritos que comparecem, comentam Aqueles que não comparecem, que estão tempo sem aparecer também O meu grande abraço Não tem problema nenhum A gente entende que às vezes é difícil, pessoal Eu também, às vezes, custo aparecer nos canais Isso aí é normal, galera É normal, às vezes Eu também custo aparecer nos canais, às vezes É normal Né, pessoal? A gente entende Eu também nem eu consigo passar em todos Então, aqueles que também não comparecem ali Por algum motivo Ou falta tempo, alguma coisa O meu respeito, o meu abraço e o meu carinho Sinto-se todos salvados e abraçados Pelo Santa Cava 7 Muito obrigado a todos, pessoal Segue o vídeo O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agradeço a todos de coração por mais esse vídeo. Por assistirem meus vídeos. Vou desejar um ótimo fim de semana a todos meus inscritos. A todos meus amigos. Ok galera? Estou muito feliz pela presença de vocês. Um grande abraço. Então é isso pessoal. Ótimo fim de semana a todos. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui galera.